Bem-vindos a mais um Chapeu do Presto. No episódio de hoje eu trouxe Popeye, Um Homem ao Mar, do Ozanã e do Lelis, que a editora Script lançou em 2021. Essa aqui foi o lançamento, a revista foi originalmente lançada pela editora Michel Lafon em 2019 e tem toda uma trajetória de como que ela foi aceita pelo editor e foi publicada lá no Mercado Franco-Belga. Mas antes disso, eu acho que o personagem do Popeye, pelo menos para a minha idade, talvez o pessoal mais novo não tenha essa mesma relação, mas ele traz a musiquinha do Popeye, o desenho animado, essencialmente do cara, do marinheiro super forte que come espinafre, bate no Brutus e é apaixonado pela Olivia Palito. E saber dessa revista, desde o início, eu já estava com isso em mente. Claro que a interpretação que o Ozanã e o Lelis trazem para esse Popeye não é a mesma que a gente tinha na animação, mas também não é tão diferente assim. A gente encontra vários paralelos, a gente encontra vários momentos que se aproximam. Bem, para quem não conhece o Popeye, ele foi criado em 1929, é um personagem bem antigo, um marinheiro, aqui é o marca páginas que caiu, ele é um marinheiro criado pelo Eusier Segar para tiras de jornal, mas foi um personagem que fez tanto sucesso, tão rápido, que já em 1933 ele já tinha curtas animados, participou de rádio, teve filme nos anos 80, a partir dos anos 80, com os jogos digitais, tivemos vários jogos, desde o Atari, então é um personagem, é uma criação que tomou o mundo muito rápido. E isso acabou influenciando vários artistas, várias pessoas, como eu que não sou artista, mas gosto muito do Popeye. E aí, nesse momento, em 2019, a gente tem essa reinterpretação, trazido pelo Ozanã e pelo Lelis, que vai investigar um pouco como seria um proto-Popeye, talvez uma história de origem, tanto do personagem, quanto do personagem que serviu de inspiração, que é esse marinheiro, que o Eusier Segar pode ter encontrado, na década de 20. E, enfim, aí a gente vai entrando para a leitura. Para quem não conhece, o Ozanão, ele é um autor bastante conhecido no mercado francês, talvez tenha pouca coisa sendo trazida para cá, mas ele começa em 99, com Hotel Noir, e de lá para cá, ele já trabalhou tanto na Glenar, na Soleil, na Casterman, as maiores editoras desse mercado franco-belga, o Lelis. Por outro lado, é o Marcelo Lelis, é um brasileiro do interior de Minas Gerais, que inicia sua carreira em 86, então ele já está há bastante tempo trabalhando com ilustração, pelo menos, mas ele inicia em 86 fazendo tiras de jornal. E de lá para cá, teve ilustração, ilustração de livro, fanzine, desde os anos 2000, ele começou a trabalhar muito para o exterior, e é onde ele conhece o Ozanão, fazendo o primeiro trabalho já nos anos 2000, e Popeye é o terceiro trabalho, se eu não me engano, desses dois autores. Bem, a arte do Lelis, ela é muito característica, ele tem um traço muito disforme, uma arte aquarelada, que é nessa história aqui do Popeye, e numa recente que a própria script também lançou, eu esqueci agora o nome, comentem, coloquem nos comentários se vocês vão lembrar, mas esse tipo de arte, ele parece que está através de um filtro que nubla um pouco a nossa visão, como nesse caso específico, como uma névoa marítima, a gente vai sempre imerso nessa névoa marítima que está tudo meio nublado, os traços, o contorno, eles não estão bem definidos, todos os desenhos, eles ganham essa disformidade, e é uma disformidade bonita, é engraçado que, mesmo parecendo que a gente está debaixo d'água, vendo essa, lendo essa história, parece que é uma aquarela, o Lelis, ele falou que foi feito no estilo aquarelado, mas tudo de forma digital, e isso chama bastante atenção. Mas, enfim, toda essa arte do Lelis, ela pega, ela tem uma conexão perfeita com o texto que o Ozanã está propondo, esse texto que é muito mais voltado para uma certa melancolia do personagem, uma história mais lírica, por assim dizer. O lado mais de humor infantil que a gente via nas tiras de jornal, nos vários desenhos animados, eles vão ganhar outras características. Aqui o Popeye é um marinheiro solitário, ele tem seus amigos, mas, essencialmente, ele está sofrendo porque ele não consegue mais pescar. E é justamente porque uma grande empresa, essas mega empresas pesqueiras, está destruindo toda a costa, fazendo grandes pescas de arrasto, e acabando com todos os peixes. Pensando que a história, embora ela não tenha data, especificamente, ela deve se situar algo nesse início do século XX, pelo menos a primeira metade do século XX, já que existem algumas misturas nessa figura exclusiva, inclusive, que misturam um pouco tecnologias, misturam um pouco veículos que não existiriam nesses anos 20, anos 30, talvez avance, numa data que a gente não sabe situar, mas pelo menos a primeira metade do século XX. E é um momento de crescimento de grandes empresas, ainda sem uma legislação para manter e tomar conta de toda a costa, tanto da parte natural, quanto das populações que vivem no entorno. e aí ele está sofrendo por falta de pesca. O melhor amigo dele perde o barco porque ele não consegue pescar, não consegue dinheiro para pagar o cais, e aí os dois têm que, inclusive, trabalhar carregando trilho de trem, instalando trilhos de trem de uma forma completamente diferente. Então a gente vai acompanhar essa tristeza, essa essa melancolia mesmo, sabe, essa nostalgia de um tempo que não existe mais, de um tempo que bem antes a gente conseguia o alimento do nosso trabalho e agora não existe mais essa possibilidade. Então a gente vai para o bar, tentar esquecer o passado, esquecer o presente para acordar no dia seguinte e tentar continuar a vida. Do outro lado a gente vai acompanhar a Olívia, a Olívia Palito. Ela é uma garçonete, ela vive num ambiente completamente hostil desses marinheiros, ela sofre com machismo, ela sofre com assédio e ao mesmo tempo tem que ter cuidado do irmão que é um viciado em apostas que geralmente está sempre correndo o risco de ser morto em algum beco porque ele está devendo para alguém. E aí no meio, ao longo dessa primeira metade que tem toda essa carga dramática bastante forte, a gente vai conhecendo os personagens até que chega numa segunda lá para a página 60, 70 mais ou menos o tom que é o tom de história, o tom da narrativa que é mais dramático, ele mantém o drama obviamente, mas ele começa a dar ares de aventura a partir do momento que o irmão da Olívia ganha numa das apostas um mapa do tesouro de um navio pirata que ele era fundado há muito tempo atrás e aí a história vai se delinear vai se organizar para apontar para essa caça ao tesouro então a gente tem um outro direcionamento e bem, claro, como eu disse o drama não se perde mas existe esse ar mais leve de uma aventura em busca de um tesouro foi uma história bem legal um Popeye diferente já esperado que era um Popeye diferente da animação que a gente que eu vi bilhões de vezes quando era criança nem sei se ainda passa na televisão mas que conseguiu dar outras camadas sem contradizer necessariamente o que a gente tinha no Popeye clássico talvez o Popeye clássico que eu estou falando é a animação da década de 40 50 não sei precisar enfim esse foi Popeye do Osman e do Lelis publicado pela editora Scriptics espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do preço do Facebook me sigam no Instagram na roupa o preço do galo a gente fala sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal Popeye eu comprei eu não lembro se eu comprei pela Amazon ou pelo Catars que vez ou outra a Script abre Catars e fazendo os soldões das revistas dele vale bastante a pena 70, 80% às vezes até vale esperar um ano um ano e pouco do lançamento da revista pra pegar com essas promoções e frete grátis mas a Amazon também sempre tem em preços mais em conta enfim fico por aqui também procura lá no Spotify no Accurade o Fortaleza Quântica que é um podcast onde eu, Rafael e outras pessoas que a gente convida falam sobre filmes, séries, quadrinhos sempre tem recomendações são episódios atemporais procura nesses agregadores de áudio e escutem que são episódios divertidos agora eu prometo vou ficando por aqui a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos a gente se vê no próximo episódio